Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Channel Games No último episódio começamos as nossas batalhas de gear Fomos trapaceados, mas parece que os trapaceiros encontraram o que mereceu lá no esgoto Enfrentamos duas, três batalhas e encerramos o dia Então vamos voltar lá para... onde está o doutor? Ha, está de noite Está indo bem, agora para a cama e descansa, sim mamãe? essa coelha está me matando agora não uma porcaria de haver um helicóptero eu coloco o pé para a cama mas não vai não 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 Ah, que bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas também não acho que você seja culpado. A única coisa que pode provar sua inocência é se houver alguma verdade nessa história. A história de que a monstro nos esgotos força o suficiente para matar 100 lutadores. Em nome dos meus homens, estou prestes a ir ver os esgotos. Eu disse o que tinha para dizer. Mas espere, deixe-me ir com você. Também quero provar que sou inocente. Quer ver junto? Não me importa. Mas vai ter que se cuidar sozinho. Cabe ao próprio Faye provar que foi falsamente criminado. Então não há alternativa. Por favor, permita-me lhe acompanhar para resolver o caso dos assassinatos. O doutor também não me responsabilizarei se algo acontecer a vocês. Então é isso aí, meu povo. Está dando até para o nosso episódio de hoje. Vamos para o segundo dia do battling. E agora estão colocando a suspeita no Faye sobre os assassinatos no esgoto. Então no próximo episódio vamos entrar no esgoto aí. O cara tem o nível 22 e ainda derrotou a gente. A gente vai para os esgotos para ver se a gente acha quem está matando os lutadores. Mas vamos deixar isso aí para o próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui! Tchau! 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 Tchau!